Farmácias e supermercados foram fiscalizados minuciosamente. Produtos nas prateleiras e notas fiscais eletrônicas, tudo era conferido um a um. Foi assim a operação da Polícia Civil, desencadeada pela Delegacia do Consumidor, em parceria com o Procon e a Vigilância Sanitária do município. A operação foi após as inúmeras denúncias de preços abusivos do álcool em gel, luvas e máscaras. Esta farmácia que fica na Zona Sul de Porto Velho foi autuada pela polícia por suposta prática de irregularidades. Segundo a denúncia, uma consumidora havia comprado uma caixa de máscaras descartáveis no valor de R$ 150,00. Mas no sistema da loja, o mesmo produto custava R$ 70,00. É importante deixar claro que a fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor, ela está atenta à nota fiscal de entrada dos empresários, a nota fiscal das mercadorias, dos produtos, no momento em que são adquiridas pelas empresas. Nós queremos deixar claro que o produto, a mercadoria que já está em estoque, que foi adquirida anteriormente a essa situação delicada, Esses produtos devem ter o seu valor mantido, o seu valor para que se preserve a livre circulação das mercadorias a bem do interesse público coletivo em primeiro lugar. A princípio, um crime contra a economia popular, de elevação dos preços sem justa causa. Este supermercado também foi fiscalizado, mas nenhuma irregularidade foi constatada. A delegada falou ainda da necessidade de união e bom senso nesta fase em que o mundo enfrenta a pandemia do coronavírus. Nós queremos deixar uma mensagem a todos os empresários de Porto Velho que esse não é o momento de se auferir lucro. Nós estamos com empresas lutando para sobreviver e nós precisamos exercer a nossa empatia, nosso altruísmo, nossa responsabilidade, ética, de que forma? Dentro da nossa atuação. Então, nós também pedimos que haja uma conscientização coletiva em que o interesse público seja colocado em primeiro lugar. Se apenas uma parcela da população tiver acesso a produtos de higiene, alimentos, álcool em gel, produtos de limpeza, infelizmente não vamos conter o que está viralizando. Finalizando.